Natal é gratidão, é época de agradecer por todos os momentos bons compartilhados com aqueles que realmente amamos. É o desejo de ter conosco todas as pessoas queridas que fazem parte de nossa vida. Natal é a ternura do passado, o valor do presente e a esperança de um futuro melhor. A administração de quatro irmãos deseja a todos que nesta época do ano, além dos presentes, se abram os corações para o amor e para a paz, trazendo esperança e mudança plena. Feliz Natal!